Eu não queria mostrar. Brutinho, eu não queria polêmica hoje. Não queria. Juro pra você. Mas, infelizmente, não dá pra assistir algo como eu vou mostrar agora e ficar na inércia. Ficar sem falar nada. Não é possível. Imagine, dentro de uma universidade. Universidade Estadual do Sudoeste Baiano. A aula não é uma aula... Não é uma aula. Posso ver em matemática? E vem cá. A professora se chama... Ela mesmo se auto-intitula travesti, é isso? É o nome dela, artístico? A travesti? Como é, rapaz? Por que eu tô falando isso, meu amigo e minha amiga? Para o vídeo. Frise aí. Dentro da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano. Ela tá fazendo uma palestra lá. Ela é mestranda da Universidade Federal da Bahia. E mais do que eu falar aqui, você vai ver o que estão fazendo dentro da Universidade. O sistema é bruto. Vai. Valida o Felipe. Que vai terceiro rapaz. Vai, mas é... Esssした. Eu vou ter nenhum confronto. Para a posição. Paraposição Isso é dentro da Universidade Estadual do Sudoeste Baiana. Isso é dentro de uma universidade na Bahia. Isso tá certo. Vocês concordam com isso? Murro na costela do viado, pode falar isso? Eu não sabia nem que poderia falar uma palavra como essa. Murro na costela do viado, é isso mesmo? Não tem nem respeito pelo LGBTQIA+. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Meu Deus do céu! Outra coisa, pra mim a culpada não é ela não. A culpada é de quem permitiu isso dentro da Universidade Estadual do Sudoeste Maiana. O reitor, o professor, o diretor, o culpado são eles. Ela quer apenas ganhar o like aí. Ela quer ganhar o like. E uma pergunta que não quer calar. O que é que estão aprendendo com isso aí? Pra mim, dar murro em costela de viado é agressão. Ô, desculpe. Ah, não pode usar essa palavra viado. Ah, mas ela tá falando. É, eu só tô repetindo, deixando bem claro, viu? Eu só estou apenas repetindo, pra não dizer que eu sou homofóbico, pra não dizer que eu sou transfóbico. Estou repetindo o que ela está falando da música. Olha aí, olha aí, ó. Deixa eu dar informação. A cantora, que se chama de Atravesti, compositora, é mestranda do programa multidisciplinar. O nome dela é Tertuliana Lustosa. E essa não é a primeira vez que ela causa essa polêmica, né? Meses atrás, ela fez uma palestra. Aí eu não posso falar o nome. Murro na costela de viado, eu posso até repetir. Mas a palestra que ela deu, meses atrás, foi Educando com o... Eu não posso, não posso falar a palavra que tem aqui. Com o quê? Zoiudo! Tá amarrado. Educando com o... Ah, ele. Não posso falar. Zoiudo, é... O Zé! Pronto, o Zé! Pronto, com o Zé. Desculpe o Zé. Meu Deus, Lucio, eu não estou acreditando nisso. Eu só estou acreditando, porque eu estou vendo. Isso é dentro da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano. Na Bahia! É um absurdo isso. E ela ainda aposta quando me perguntam como eu dou aula. Isso é uma aula? O que é que se aprende num negócio como esse? Inclusive, está incentivando uma agressão aos homossexuais. Você não está acreditando nisso? Não acredito. Isso não é montagem não, meu amigo. Olha aí, olha aí, ó. Áudio. Ai, eu estou com medo. É. É, já estão boicotando aqui. Ai, eu estou com medo. Foi ela que ligou para alguém aí, papai. Deve ter algum fã aqui da cantora. Ligaram para alguém aí, rapaz. Que começaram a boicotar aqui. Eu disse ao senhor, papai. Eles estão com medo. Começaram a boicotar. Eles gostam. Ou então é alguém que gosta de tomar murro na costela aí dentro. Eu venho da lancha. Eu só espero que vocês coloquem o áudio. Ai, eu estou com medo. É, amigo. Está com medo? Vai embora.